E aí queria saber como que você avalia essa recepção e a própria presença da figura do presidente da Guiné-Bissau, conhecido também por ser autoritário. Maria Tereza, essa visita e alguns episódios que eu quero apresentar para vocês, que nem sempre nós podemos atentar para isso, porque essa mídia esconde a informação, esta visita tem várias simbologias em curso. A primeira simbologia é que nós sabemos que este que se apresenta como presidente do Brasil não recebe de nenhum país. Nós estamos no total isolamento do mundo. Aí, bom, professor, mas o presidente de Portugal teve aí outro dia, veio, não foi para visitá-lo, veio para inaugurar o Museu da Língua Portuguesa. E aí manda o protocolo que um presidente estando no Paris, ele toma um cafezinho com o presidente de turno. Portanto, nós não temos visita de autoridade. E aí eles descobriram este fascista, não podemos chamar de bolsonarista lá na África. É um fascista, um homem de extrema direita, parecido com ele, com este aqui. E descobriu-se que ele manifestou vontade de visitar o Brasil, só que não tinha condições, não tem recurso. O que ele mandou fazer? A FAB teve que deslocar um avião para buscar a autoridade, trazer, vai levar de volta e o avião volta vazio. Ou seja, são quatro trechos atravessando o Atlântico. Eu nunca vi na história da diplomacia um presidente convidar outro e mandar o avião buscar. Isso só no Brasil, no mundo de hoje, é uma barbaridade. O segundo aspecto é o tiro de canhão dado. Não foi só naquele... Teve ali um canhão na Praça dos Três Poderes, que é inusual. Não pode fazer esse tipo de coisa. E não é da tradição de salvas de canhão para receber pessoas. E nada contra a Namíbia, nem importa o tamanho do país. Mas não é da diplomacia receber autoridades de outro país com tiros. As salvas de canhão são momentos protocolares muito particulares, de um entero de um grande presidente, ou mesmo de uma posse. Não para uma visita rotineira de um chefe de Estado. Então, agora, esse estilo de canhão, canhões, para assustar o Senado Federal, que estava reunido ali numa sessão da CPI. Então, tem toda uma simbologia. E a última, que parece menor, mas não é, mais uma vez, o Bolsonaro sem máscara, apresentando para o presidente da Namíbia uma parte das autoridades brasileiras, a começar pelo vice, toda a delegação, todas as autoridades brasileiras sem ministro, sem máscara. E quando inverte, o presidente da Namíbia apresenta a comitiva dele, percebe-se que todos estão usando máscara. Então, é muita simbologia. Como a gente brinca assim, é preciso desenhar. Você que ainda acha alguma coisa de positiva nesse governo, precisa desenhar. Então, é preciso desenhar. Se inscreva no Facebook, Você que ainda acha que a gente não pode desenhar, Nosso anot Syrpsel, Então, já lembrezamos nós pessoas algo vai deemed